Oi gente, a pedido de muitas pessoas, eu vim aqui toda de cara lavada mesmo, toda queimada do sol, mas é isso aí. Vim mostrar pra vocês como que eu limpo o cercadinho das minhas porquinhas. Tá tudo sujo, deixei bem sujo também pra poder gravar pra vocês. A mãe já tirou a parte de cima e a parte da rampa, que tá bem ruída, elas rueram a polionda da rampa, vou mostrar pra vocês o que que é. Vou mostrar agora pra vocês e conforme eu vou limpando a mãe vai gravando pra vocês. O cercadinho delas é todo embaixo, é todo com esse material aqui, a polionda, é um material de pasta escolar, materialzinho assim. A gente tá sem a parte de cima aqui já. Aqui é o segundo andar, aqui é a rampinha, esse cano aqui é um túnel pra elas entrarem dentro. Aqui é a rampinha aqui, elas comeram metade da polionda já, rueram. E aí eu coloco uma madeirinha aqui, uma tabuinha, pra elas não enfiarem as patinhas aqui, né? Porque os da Índia não podem pisar em grade, senão atrofia as patinhas, tá? Pra quem não vai me perguntar ou pra quem não sabe. E por quem os da Índia não vivem em gaiolas, um cercadinho de no mínimo um metro de comprimento. Comecei daqui, esse que eu comprei na internet, foi R$118,00, mais o frete. Veio completo, com a tela aramada e a polionda. Aqui embaixo também tem outra polionda que eu vou mostrar pra vocês, que tá bem suja por sinal. E o soft daí a gente compra em lojas de tecido. O soft ele é uma... Esse tecidinho aqui, ó. De roupinha de nenê, roupinha de cachorro, assim, sabe? Quando tem aquelas roupinhas de cachorro fofinha, é com esse soft aqui, com esse tecido. Tá. Vou pegar um pouco de mamãe. Olha a poquinha de mamãe e uma pouca barregulha. Aí, pra mim, eu faço o cercadinho, eu deixo as meninas aqui dentro dessa gaiolinha. Opa. Não, ainda não. Agora vai. Agora elas ficam aqui. E eu vou tirar essas coisas daqui. Tá o cercadinho pra cá. Ai, uns cocôs assim lá, mas depois eu tiro. Sacudir esses cocôs pro chão, que daí eu vou varrer tudo depois, vocês vão ver. Vou tirar aqui do que... As porquinhas tão gritando lá dentro. Vou tirar o soft. Botar o soft aqui no baldinho, que é o que vai pra lavar, que é o tecido. E isso que vocês estão vendo aqui no chão é o tapete higiênico. Esses de cachorro mesmo, que compram em pecuária, aí eu coloco dois, um aqui e um ali. Depois, na hora da montagem, vocês vão ver. Que daí ele absorve o xixi do porquinho e não fede. Tudo mijado. Isso aqui a gente coloca no lixo. Isso aqui é lixo. Agora, a mãe vai fazer o serviço de lavar a polionda, as poliondas, enquanto eu lavo o chão. Agora eu vou varrer tudo isso aqui, fazer um montinho, colocar dentro daquela pazinha. E vim com a toalhinha molhada, a toalhinha de produto de limpeza mesmo. E passar um produtinho de limpeza cheirosinho no chão, tirar as manchas de xixi que tem lá. Que vazou, né? Não é pra vazar, mas às vezes vaza um xixizinho ou outro. Em 3, 2, 1, isso aqui vai ficar limpo. Tcharam! Piso limpinho. Agora, olhando também, tudo limpinho. Agora eu vou mostrar pra vocês... Ai, cansei. Vou mostrar pra vocês a parte da forração aqui do cercadinho, tá? Gente, é importante deixar sempre o piso onde vai ficar o cercadinho bem sequinho, pra não acumular sujeira de xixi embaixo, não acumular odor. Coloco a toalhinha assim, retinha. Aí eu pego dois tapetinhos higiênicos. Mostra. Hã? Que? Mostra. Tô mostrando? Não. Dois tapetinhos higiênicos. Vocês tão vendo? Eu tô cego, gente. Hein? Esses tapetinhos, eles são pequenininhos assim, ó. Mas aí não tem como cobrir aqui as lateralzinhas, eu deixo sem mesmo, tá, gente? Fica assim mesmo. Aí eu colo, 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 e colo. Tá colado, ó. Não sai. Colo aqui. Colo ali. Agora, depois de colar, eu tiro daqui, vou deixar ali no cantinho, que agora a gente vai vir colocar o soft, que é a porração. Vocês já vão entender como é que vai ficar, tá, gente? Calma aí. Deixei ele bem retinho. Não só vai ter um grande esse daqui. Será que dá certo? Aí vocês pegam a parte que tem o tapetinho higiênico, vocês botam pra baixo, pra poder prender o soft do outro lado, ó. Cuidado pro soft não enrugar na hora que vocês forem largar. Pronto. Vocês veem? Dobram. Certinho. Dobram. Eu gosto que fique sobrando bastante soft, assim, aqui embaixo. Aqui dos lados não sobrou muito. Mas é bom sobrar porque daí as porquinhas, quando elas roerem-se, os porquinhos de vocês roerem o chão, eles puxarem assim, não vai sair fácil aqui de baixo, ó, porque vai ter o peso aqui segurando. Vocês vão entender quando o cercadinho estiver pronto. Eu pego o fita isolante, tá? Só pra garantir que elas não vão tirar. E coloco aqui e ali também, mesma coisa. Ó, gente, agora ele pronto, assim. Vocês vão pegar e vão virar que nem uma panqueca. Aí vai ajeitando aqui os cantinhos que ficaram pra fora, né? Agora a gente vem, pega, coloca o cercadinho ali em cima. Aqui. Pronto. Agora eu vou ajeitando. Deixa eu abrir ele. Agora eu vou ajeitando. Soltei a rampinha. Agora, vou pegar a madeirinha aqui da rampinha. Isso aqui é minhas gambiá, tá, gente? Se vocês puderem ter uma polionda aqui inteira é melhor. Pego o soft da rampinha. Coloco. Coloco aqui. Pronto. Dobradinho. Agora aqui a forração dessa polionda é a mesma coisa daquela dali. Tapete gênico e soft. Ó, gente, aqui na parte de cima vai só um tapete gênico. Deixa eu colocar pra esse lado aqui. Aqui daí eu colo. E colo desse lado, sim. E pra aqui esticar bem pra não ficar franzido, né? Onde elas vão pisar. Volto aqui no chão. Esticadinho. Coloco assim. E vou dobrar ele. Mesma coisa que eu fiz com o outro lado. Quer dizer, com a outra parte. Vou passar uma fita aqui só pra garantir que elas não vão tirar. Agora vem aqui, ó. Agora fica o segundo andar. Aqui. Pronto, gente. Assim fica o cercadinho. Agora vem a parte de montar, de colocar os brinquedinhos, a potinha de comida, essas coisas. Como vocês perceberam, eu esqueci de falar. Comprei essa telinha de galinheiro aqui. Porque um dia eu cheguei em casa. Dois dias, na verdade, né, mãe? É. Aí tava a Mel passeando por ali e a gata querendo comer ela. Aí ela tava saindo no meio desses quadradinhos. Ela tava... Conseguiu passar, por incrível que pareça, conseguiu passar aqui nesse buraquinho. Aí eu comprei essa telinha na pecuária pra elas não saírem. Pelo menos até elas crescerem mais. Elas tão com uns seis meses, eu acho. Não sei. Gente, ó. O cercadinho pronto. Que bonitinho que ficou. Tem igual uma gotinha de água que eu coloquei o bebedor, mas daí aquilo dali. É como se fosse o xixi. O soft vai absorver a água e o xixi do porquinho. Vai passar pelo soft e vai ficar no tapete higiênico que tá ali embaixo. E a polionda é a... É como se fosse o piso do cercadinho, né? Pra o xixi não andar solto por aí. Agora eu vou mostrar como elas estão felizes na casinha. Meu Deus do céu. Olha o que ela fez, gente. Ela não cabe dentro da casinha e quer entrar. Gente, então eu vou mostrar como elas estão felizes. Então esse foi o vídeo de hoje. Arrumando minhas porquinhas. Quem gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que achou. Se inscreva no canal pra receber mais vídeos. Ative as notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. E é isso. Tchau.